No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez vou falar de dois assuntos aqui pra vocês, eu já tô até um pouco rindo, porque chega a ser engraçado um dos assuntos que eu quero falar aqui. O primeiro deles é sobre o goleiro Carlos Cásseda, do Melgar, isso mesmo, esse goleiro que fez, mano, um excelente jogo aí contra o nosso co-irmão. E esse goleiro foi presenteado por torcedores do Grêmio com uma camisa, isso mesmo, vou mostrar, vai estar aparecendo na tela aí pra vocês a foto e o momento aí que ele foi presenteado com manto tricolor. O jogador então foi o goleiro, foi presenteado pela torcida do Grêmio após aí a classificação do time do Melgar para a próxima fase aí da Libertadores. O jogador, o Carlos Cásseda, cara, ele tem, eu acho que é 20, deixa eu só confirmar a idade dele, 20, não, 29 não, ele tem 30 anos já. Ele tem 30 anos de idade, é um goleiro, cara, cá entre nós, jogou muito, jogou muito ali contra o Inter, não acompanho muito futebol peruano, acredito que ninguém acompanhe, mas é um goleiro pra ficar de olho, hein, abre o olho aí, Grêmio, vai que esse goleiro aí possa pintar daqui um pouco aqui, hein, é um goleiro aí, 30 anos, já tem uma experiência, tá jogando bem, então tá aí o recado. Outra notícia é sobre Júnior Viçosa, Júnior Viçosa, calma, calma, eu não quero enlouquecer vocês, não, ninguém tá aqui pra enlouquecer ninguém, Júnior Viçosa não está voltando ao Grêmio, a gente sabe, ele não deu certo, né, cara, é um jogador que a gente não entende como que ele sumiu dessa forma, mas hoje ele está jogando no... olha, eu nem conheci esse time, cara, deixa eu ler o nome desse time, porque é um nome bizarro até, cara. Ele tá disputando o campeonato da série D do Brasileirão, defendendo o time Agremiação Esportiva Arapiraquense, mais conhecido como Asa de Arapiraca. Então o Viçosa assinou com o Clube Alagoano no início da temporada, deixando a torcida deles lá muito ansiosa pela estreia do jogador. Guilherme Anorão é um jogador que teve boas passagens, né, cara, aqui no Grêmio, por mais que ele não tenha ficado tanto tempo, é um jogador que, pô, fez belos gols, né, vou até deixar um deles aqui na tela pra vocês darem uma assistida, pra quem, né, se interessar e relembrar esse momento histórico aí do Júnior Viçosa. O Júnior Viçosa, que hoje já está com 33 anos, eu até esperava que ele tava... eu lembrava que ele era um guri, né, mas o tempo voa, eu achava que ele tava com, sei lá, mano, não tinha 30 ainda. Mas do Grêmio, ele foi emprestado pro Esporte, depois foi pro Goiás, emprestado também, depois foi pro Atlético Goianiense, depois foi pro Chiasso, eu acho que é da Itália esse time, se eu não me engano. Se eu não me engano é... não, é da Suíça. É da Suíça, é isso? Não, italiano, Chiasso, é. Futebol Club Chiasso, é da Itália mesmo. Depois foi pro Atlético Goianiense, depois pro Goiás de novo, depois foi pro América Mineiro, depois pro Vitória, depois foi pro Always Ready, eu nem sabia disso, que ele tava lá. Foi pro Brasil de Pelotas e agora tá no Asa de Arapiraca. Que doideira, né, gurizada? Júnior Viçosa, olha a passagem dele, tá? Ele fez 12 gols em 24 jogos do Grêmio, depois fez 4 gols em 19 jogos no Esporte, 12 gols em 52 jogos no Goiás, 19 gols em 39 jogos no Atlético Goianiense, depois 2 gols em 13 jogos no Chiasso, lá da Itália, depois 24 gols em 82 jogos no Atlético Goianiense, depois fez 9 gols em 46 jogos no Goiás, depois 11 gols em 45 jogos no América Mineiro, no Vitória de 21 jogos não fez nenhum gol, no Always Ready ele nem jogou, e no Brasil de Pelotas também não, e agora tá no Asa de Arapiraca. Júnior Viçosa, é, gurizada, e o Grêmio que abre o olho, né? O Grêmio precisa contratar atacante pra próxima temporada, não dá pra depender apenas do Diego Souza, o Elkson, tomara que ele comece a meter mais gols, eu gostei muito dessa última partida do Elkson, ele entrou muito, muito bem contra o Operário, pra mim ele é um jogador que tem muito a evoluir ainda, ele tava na China, então ele tá se adequando agora novamente ao Brasil, e é um jogador que, cara, possivelmente vá nos trazer muitas alegrias sim, tá? Diego Souza é um jogador que ele é um pouco mais velho, né, que ele, e é o perfil parecido, então, pô, a gente vai ter um jogador ali parecido com o Diego Souza mais novo? Tá ótimo, cara, pra mim tá ótimo, só que o Grêmio precisa contratar ainda os jogadores mais novos, né? Não dá pra depender apenas de jogadores mais velhos aí, mais experientes, porque se lesionar a gente fica sem jogador aí no time, isso aí é um problemaço, quando o Elkson aí se lesionou, né, tava esse tempo parado, aí só tava com o Diego Souza, daí o Elias não tava vingando, e no fim a gente não tinha mais centroavantes, né? Então é importante o Grêmio ter mais peças de reposição ali pra posição de centroavante. Beleza, gurizada? Deixa o likezão aí no vídeo, te inscreve no canal, hoje é dia de Grêmio, se vocês estiverem vendo esse vídeo durante o jogo, ou depois do jogo, já pode ter rolado o jogo, esperamos que o Grêmio vença do CRB, que é uma partida muito importante pro Grêmio dar uma alavancada e se garantir, né, na Série A do Campeonato Brasileiro pro ano que vem. Beleza, gurizada? Valeu, falou, um forte abraço, tamo junto, fui! 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 Fui!